O carinha aqui vai ser de rede de arrasto, né Milena? Vamos pegar uns peixes? Bom, bora, vem. Meu amor, puxando aqui a rede já, preparando, né? Solzão, tá forte, hein? Sol, vai lá. Puxar aqui a rede. Como ela não entra muito, aí eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer uma pescaria vertical. Espera aí, pai, hein? Vai lá. Mazão aqui, ó. Olha, já começou a encher. Vamos lá. Vai entrar até a cintura, viu, Edna? Agora, né? Mazão está calminho aqui, ó, nessa parte. Dá pra entrar mais, bora. Dá pra entrar mais, né? Dá pra entrar mais. É, dá pra entrar mais. Até a cintura, né? Pronto. Vai soltar, vai soltando. Soltando. Aqui, agora, esticar a rede. E aí, não esqueça, não, gente. Se gostou aí, deixa o seu like. Curta o vídeo aí. Ajuda o amigo aí, viu? Pra que eu possa fazer mais vídeos. Tá bom? Tem outros locais aqui bons de pescaria com rede de arrasto. É uma rede de arrasto pequena. Não é grande, né? Aquelas grandes redes de arrasto. Ela é uma rede curta de 25 metros. Mas, dá pra pegar um peixe legal, viu? Ela é esticada. Então, agora, a gente vai dar aquele balãozinho. Só pra puxar. Como ela não consegue vir até aqui, ela, porque ele fica pesado, aí eu vou fazer o balão. O solzão tá bonito, né? São exatamente umas três horas da tarde aqui em Maceió, né? As praias aqui de Maceió, como são lindas. Pode sair. Pode sair. Tá, tá ligado. Chega, não dá. Tá, tá ligado. Está ligado. Tá ligado. Vai. Tá ligado. Tá ligado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera, olha, não deixe de deixar seu like, se inscreva no canal, tá bom? Ainda vou mostrar mais agulhinhas assim, como é que pesca bastante ela, ó. Aqui é o início da pescaria, o primeiro é o tempo da pescaria agora. Ainda vem muita coisa ainda.